Olá, meu nome é Déio Tambasco e o vídeo de hoje traz o seguinte tema, como ser reconhecido como profissional. Eu queria dizer para você que antes de ser reconhecido, você precisa se preocupar em como você vai ser conhecido. Porque ser conhecido, de fato, você vai ser. Se você faz um trabalho bonito, faz um trabalho com excelência, trabalha bem, é um bom músico, é um bom artista, de fato você vai ser conhecido, porque você vai se tornar uma boa notícia. E a boa notícia corre também, ok? Mas, uma preocupação que a gente tem, inclusive é uma ferramenta minha de coaching, chamada Como o Meio Te Percebe, é uma preocupação que a gente precisa ter. Porque na medida que a gente é conhecido, é que a gente vai colher frutos de um bom trabalho ou não. Então, como as pessoas te veem? Como os teus amigos, o teu meio, a tua igreja, a tua banda, os teus clientes, os teus ouvintes, os teus fãs, como eles te veem? Como eles te percebem? Como uma pessoa legal? Como uma pessoa profissional? Uma pessoa fácil de lidar? Uma pessoa a quem curtir ou seguir? Qual é o seu conteúdo? O que você tem fornecido para essas pessoas? Isso é muito importante e muita gente não liga. Simplesmente vivem e gostem de mim se quiser, se não quiser também, não estou nem aí. Eu acho que esse é um jeito errado de se pensar. Então, antes de ser reconhecido, pense em como você vai ser conhecido. Número 1. Ser um músico profissional não é ser um músico que toca bem. A este a gente dá um nome de bom músico e as pessoas confundem. Acham que porque tocam bem ou tocam melhor que as outras pessoas, são profissionais e gostam de se gabar disso. Mas ser profissional está mais para comportamento e atitude do que meramente para habilidade. Habilidade é algo que se precisa ter para você alcançar resultados e para você servir as pessoas profissionalmente. Mas não é isso que te faz efetivamente um músico profissional. Então, um músico profissional tem um comportamento profissional. Ele cumpre as agendas, ele cumpre o horário. E é muito importante, às vezes a gente não dá o valor devido ao horário, mas quando você descumpre um horário ou você chega atrasado, às vezes até falta num evento ou num ensaio, porque ninguém gosta de ensaiar, vamos falar a verdade, poucas as pessoas que gostam de ensaiar, você está passando para as outras pessoas que você não tem compromisso com o trabalho, que você não tem prazer no trabalho, que você mente porque você falou uma coisa e fez outras. Então existem muitas coisas envolvidas e muitas mensagens subliminares que você manda sem perceber com as suas atitudes ou falta delas. O músico profissional, ele cumpre com a sua agenda. Um músico profissional cumpre com a sua agenda. Então, às vezes você entra numa banda, começa a trabalhar até, e te passa uma agenda de eventos, de ensaios, de shows, de apresentação. Aí os shows você não liga, porque você vai ganhar por aquilo. Mas os ensaios você faz questão de desmarcar, sempre tem um problema. Engraçado que os problemas do músico aparecem nas horas dos ensaios. E quando o show vai trazer algum retorno financeiro, não acontece problema nenhum. Mas quando o show é de graça, você não vai ganhar por aquilo. Engraçado como a gente tem azar. Ou raça de gente azarada é músico em dia de show gratuito. Músico profissional executa bem o seu instrumento. Se ele é um músico, ou um guitarrista, um baixista, um tecladista, ou um instrumento que for, ele faz bem. Ele treina, ele ensaia o tempo todo. Ele faz laboratório. Ele fica de olho nas tendências, no que está acontecendo. Por exemplo, um guitarrista que não fica ligado nas tendências, insiste em tocar apenas do jeito que quer, quer ser conhecido como guitarrista, mas não faz questão de se doar, de ceder um pouco, e acompanhar as tendências, fica para trás. Não tem o que fazer. Ou você corre atrás, ou você se renova. Um grande exemplo disso é o Michael Jackson, que antes de morrer, estava sempre na crista da onda. Não tinha artista pop melhor que ele. E por mais que aparecesse de um lado ou de outro, as pessoas sempre estavam na sombra dele. O músico profissional, ele antecede o esperado. Se o patrão espera que ele chegue no horário, o músico chega antes. Se o patrão espera que ele venha com um instrumento bom, ele vem com dois. Ele tem que estar preparado para diversas situações. Ele está sempre à vista. Se alguém precisar de você para passar um som, para fazer seja lá o que for, você tem que estar à vista da pessoa. Os contratantes de show, os produtores e os diretores de banda detestam ter que ficar correndo atrás de músico. Agora, depois que inventaram o WhatsApp, ficar mandando mensagenzinha de WhatsApp para músico aparecer no palco para passar som é a pior coisa do mundo. Eu já passei por isso, eu já fiz isso, já fizeram isso comigo, então eu sei do que eu estou falando. E o músico mantém o seu instrumento em ordem. Cordas novas, limpo, cordas vocais sempre prontas. O músico se prepara antes, ele faz seus aquecimentos. E não fica aquela coisa de ficar dando desculpa que hoje eu estou com a voz ruim, não sei o que. Você tem que se cuidar. Os bastidores da música requerem mais cuidados do que a música propriamente dito. O músico profissional vive o projeto, veste a camisa. Ele é integrante do time. Aquela história, quando o jogador de futebol assina um contrato com o time, engraçado que ele torce por aquele time durante aquele contrato. De repente, ele está em um outro contrato, ele torce para o outro time. Claro que ele sempre vai ter o time do coração, mas enquanto ele está trabalhando ali, ou ele coloca sangue naquilo e veste aquela camisa, ou ele não fica muito tempo. E na música é a mesma coisa. Não tem nada pior do que uma pessoa que está cantando, ministrando, fazendo o seu trabalho e tem um músico atrás, Ranzinza. Ele está desonrando o trabalho. Ele está mostrando para todo mundo que ele queria estar em qualquer lugar, menos ali. Eu tenho um vídeo falando sobre isso e vai aparecer aqui em algum momento sobre 10 dicas para você manter o seu trabalho na música. Então, procura esse vídeo aí, clica nele e assista que eu tenho certeza que vai ser bom para você. O músico profissional não abandona o barco. Não tem essa história de trocar o pirulito pelo pirulito mais gostoso. Se você assinou um contrato, e eu falo sempre isso, deu a mão, assinou um contrato. Se você disse sim para alguém, falou que vai ficar 3 meses com alguém tocando, fique 3 meses. Se alguém quiser muito ter você, esse alguém vai te esperar. Não fique preocupado e não fique trocando, porque uma hora você precisa voltar. E se você deixou a porta aberta, você não vai poder voltar. O músico profissional deixa sempre a porta aberta. Eu não sou de me gabar, mas eu posso dizer com orgulho que as portas da Igreja Renascer e Cristo estão abertas para mim. Porque eu saí e hoje eu tenho um relacionamento super legal com o apóstolo Esteva, com a Bispa Sônia e com as pessoas de lá, os meus amigos que ficaram 25 anos de convivência. Não se apaga aquilo que você viveu. Não se apaga a sua história. Quem cospe na história está desonrando a sua história. Quem desonra a sua história não merece viver uma nova história. Bom gente, espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Me desculpem pelos barulhos de avião. Eu moro numa região onde os aviões ficam passando por cima de mim aqui e eu tento editar, paro e tal. Talvez você não perceba, mas um vídeo de 5 minutos às vezes dura 15 para mim, porque eu tenho que ficar esperando o avião passar o tempo todo. Mas às vezes não dá. A gente está empolgado no assunto, está rolando, está fluindo e eu não vou parar por causa de avião. Então me desculpem aí. A gente tenta fazer da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado e esteja gostando do meu conteúdo. Compartilhe o meu canal, os meus canais e as minhas redes sociais com os teus amigos, porque eu tenho realmente vivido um tempo de compartilhar conteúdo relevante para músicos, para artistas e para líderes. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.